Mais livrinhos chegaram para a minha estante no mês de junho. Vocês vão ver que tanto de coisa legal que chegou por aqui, que eu cedi a um hype bem hypado aí no universo do Booktube e também a uma indicação do Felipe Neto. Bora ver quais são esses livros então? Vem, vem, vem! Olá meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece e caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou a Bela e olha, pode ficar por aqui, tá? Que é o seu lugar. E hoje eu vou mostrar para vocês os livros que chegaram na minha estante no mês de junho. Tem muita coisa legal, tem livros incríveis, tem hype, tem livro indicado pelo Felipe Neto. Tem livro que chegou de Booktube, tem coleção inteira de clássicos, uma coleção lindíssima. Bom, mas antes da gente ver tudo isso que chegou aqui para mim, eu vou pedir o que eu sempre peço. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e não se esqueça de já deixar o seu like agora, ó. Deixa o like aí para mim. Estou esperando você deixar. Já deixou? Então, vambora! Bom, eu vou deixar todos os links no box de descrição, todos os links dos livros que tiver em português aí para vocês no Brasil, eu vou deixar no box de descrição para você dar uma olhadinha pela Amazon. Caso você queira comprar, compre pelo meu link. E além disso, à medida que você for assistindo, já vai deixando nos comentários para mim se você já leu esse livro, se não leu, se conhece, se não conhece e se você me indica. Bom, eu vou começar, então, mostrando essa coleção maravilhosa que chegou para mim. Na verdade, eu adquiri ela pelo Marketplace do Facebook. Isso aqui é muito comum aqui na Inglaterra, onde eu moro. Tinha uma coleção incrível da década de 1980 de grandes clássicos. Ai, é muito lindo. Eu vou mostrando para vocês como são muitos livros. Eu vou mostrar bem rapidamente, tá bom? Esse aqui é o retrato de Dorian Gray. Eu vou mostrando para vocês. E quando eu precisar traduzir, eu vou traduzir. Frank Stein. As Aventuras de Sherlock Holmes. Mob Dick. Jane Eyre. Vou mostrando bem rapidinho, porque são muitos, se não vocês vão cansar de ver. A Mulher de Branco. Tem esse outro aqui do Edgar Allan Poe. Olha para vocês verem, gente, como é lindo. E está super conservado, assim. Mulherzinha. Ok, vamos lá que eu vou mostrar outros. Alice no País das Maravilhas. Grandes Esperanças, do Charles Dickens, né? A Ilha do Tesouro. Olha, gente. Orgulho e Preconceito, que eu amo, amo, amo. As Aventuras de Huckaberry Fim. Esse é um livro de poemas. E tem também O Morro dos Ventos Uivantes. Olha, tem outros livros que eu vou deixar no box de descrição. Todos seguem esse mesmo padrão de capa dura, de cores diferentes, né? Assim, são livros incríveis. Deixa eu ver se a gente consegue. Vou mostrar um por dentro, só para vocês verem. A Folha de Guarda. E a letrinha bem pequenininha, mas tão característico. Aí já da década de 80, né? São livros mais antigos. Bom, então essa foi a coleção que eu comprei. E, gente, foi só 10 libras. Agora eu vou mostrar um que chegou do clube do livro Rare Bird, que eu já mostrei para vocês do mês anterior. Chegou esse livro aqui, quem me acompanha no TikTok. Vou deixar aí para vocês o meu nome no TikTok. Ou no Instagram, já sabe que eu recebi esse livro, né? E esse livro, ele é muito legal porque ele... Eu estava vendo aqui a sinopse dele. Fala que é uma mulher badalada da sociedade. Ela, de repente, recebe uma carta do primo dela, que é recém-casado, pedindo, assim, implorando para que ela vá socorrê-lo de uma situação muito misteriosamente demoníaca. Então, assim, eu fiquei interessada em ler esse livro. E está aqui. Esse chegou. E vem também com o marcador, como eu já tinha mostrado também, ó. E vem com um card com uma explicação do livro. E o outro livro que eu vou mostrar para vocês é o que eu cedi ao hype. Eu estou numa ressaquinha literária, sabe? E aí eu estava assim, gente... Eu quero comprar um livro, assim, bem... Para eu sair de ressaca literária. E aí fui no hype mais hypado que tem, que é o Duque e Eu, da série Bridgerton. E tem também série de TV da Julia Quinn, né? Essa série é da Julia Quinn. E tem também série de TV. Bem, então, assim, eu cedi ao hype e conto para vocês o que eu vou achar desse livro, tá, gente? Esse livro eu comprei pelo título. Chama A Sociedade de Jane Austen. Olha para você ver. Eu estou interessada em conhecer, porque eu amo essa escritora. E quero saber do que se trata. Aqui está falando que é uma situação, né? A história se passa depois da Segunda Guerra Mundial. Parece que a casa onde Jane Austen morou e tudo que foi herdado aí por ela, herdado dela, né? Tudo que ela deixou estava correndo sério perigo. Esse livro aqui, gente, eu esqueci como que ele chama em português, do Harlan Coben, que é um livro da Arqueiro, né? E vai ter série. Vai ser lançado agora no início de agosto. Então, eu comprei esse livro. É capa dura. Deixa eu mostrar para vocês como é. Tem a jacket, né? E aí, eu fiquei muito interessada em ler esse livro, justamente porque tem série. Então, eu quero tentar ler antes de começar a série. Eu comprei esse livro aqui também, ó, que se chama em português, se não me engano, O Crepúsculo da Democracia. Vou deixar aqui para vocês verem. Deixa eu mostrar que ele tem uma jacket. É um livro de não-ficção. E eu vi aí num canal. Eu vi no Booktube também e me deu vontade de ler. É um livro de não-ficção. Está um pouquinho desatualizado, porque ele foi escrito, se não me engano, antes da pandemia. Mas ele vai mostrar, então, as políticas que fazem a democracia ruir. Fiquei com muito interesse de ler. Eu, inclusive, leio muito desses livros de não-ficção e não trago aqui para o canal. Se vocês tiverem interesse, deixe aqui nos comentários, porque depois que eu ler, eu faço algum comentário sobre o livro, tá bom? E agora, vem as indicações do Felipe Neto. A primeira delas é Bala de Washington, que também é um livro de não-ficção. E esse livro, ele vai mostrar um pouquinho como que a CIA interferiu em regimes ao redor do mundo, né? A interferência bélica da CIA e outros países, em outros regimes. Então, eu fiquei com muito interesse de ler depois que o Felipe Neto falou nas suas redes, né? Nas suas redes sociais. E tem um outro que é Fabricando Consensos. É esse aqui. Eu até já li esse livro na faculdade. Eu sou jornalista. Para quem não sabe, eu formei em jornalismo. E esse livro, na verdade, ele é do Chomsky, né? E eu comprei ele depois que o Felipe Neto também falou desse autor nas redes sociais dele. que eu queria realmente relembrar algumas coisas. E a gente sabe como a imprensa constrói discursos, constrói fatos, né? Assim, ela cria as mentiras para que se tornem fatos. E como esses discursos são distribuídos para toda a população. E toda a população passa a definir aquilo como a verdade. Eu fiquei muito interessada em reler esse livro. E me lembrou, quem me lembrou realmente foi o Felipe Neto falando nas redes sociais dele. Ele até foi muito criticado porque ele disseram que era um livro que ele já tinha que ter lido. Isso, né? A gente, nós leitores, sabemos que isso não existe. Os livros a gente lê no momento que a gente ou tem contato com eles ou está preparado para os livros. Existe uma questão de oportunidades desiguais também. que as oportunidades não chegam da mesma maneira para todas as pessoas, infelizmente. Então, não dá para você falar que, nossa, aquela pessoa é menos leitora porque deixou de ler aquele livro ou aquela pessoa é menos inteligente porque não conhece aquele livro, né? Isso é uma coisa muito absurda, na verdade. Então, bom, então é isso. Eu tenho, foram esses dois livros que foram através do Felipe Neto, de indicações dele. Esse outro livro foi pelo Booktube mesmo, algum canal que eu não me lembro agora, vocês me desculpem, mas eu realmente não me lembro. E esses outros livros todos que eu mostrei para vocês, eu quero saber o que vocês acharam desses livros que chegaram para mim. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que eu devo ler primeiro. Eu confesso que eu quero ler primeiro esse aqui. Eu vou deixar aí na telinha o nome dele em português para vocês verem, né? Saberem de qual livro eu estou falando, porque, justamente, porque tem série e a série vai ser lançada no início de agosto. Então, eu queria muito ler isso antes. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar para trazer aqui para o canal para vocês também. Deixa aqui nos comentários para mim tudo o que vocês acharam desses novos livros, tá bom? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e, olha, não se esqueça, deixei dois vídeos incríveis aí para vocês. Maratona em um canal. Até o próximo vídeo. Tchau.